Sonic Esse jogo aqui Vou falar Isso aqui ta uma porra mesmo Vou bater palmas Isso aqui Isso aqui é uma porra mesmo Uma porra Muito Desgraçada E vou falar uma coisa Isso aqui Isso aqui ele é o É só a raspa da canela do capeta Vou falar, porque vou falar, você joga Você viu o numero de Runarcs que eu tenho Aqui eu tenho 3 agora, eu tinha 15 E eu passei Praticamente As ultimas duas horas Tentando passar dessa fase aqui E não é Um lance Que você vai falar pra mim e falar não, não É É É tudo a mesma coisa Tem que Prestar atenção no modo Com que os Os chefes aí Se arrumam Não, não tem nada a ver isso aí não É um AI Programado Pra te ferrar mesmo Eles estudam O teu modo de jogar E cada vez eles agem de uma outra maneira Entendeu? Você vê que é um puta do mundo vasto Daí eu tô aqui no meio do Do nada Eu tô aqui ó Nisso que é uma bolinha Cada bolinha dessa aqui Né? Cada pontinho desse aqui Você já visitou, né? E ó Tô aqui Aqui Então você vê Cada dessas bolinhas Lugares onde eu já fui Imagine só O estresse que eu já passei nisso aqui Mas é um jogo que ele foi feito pra viciar o nego Né? Vicia É pior do que jogatina isso aqui É pior do que qualquer coisa que você pode falar Isso aqui é droga pura, pesada E você fica lá Você fica indo atrás Porque você perde Você fica muito puto Outro dia eu arrebentei a merda do controle Eu já comprei três controles já Mas eu também Agora tô maneirando Mas olha Eu vou falar Vou falar porque E olha que você decora, né? Porque meu Você vê nesse mapa aqui Eu não tenho direção pra onde ir Entendeu? Eu sei que Eu tô debaixo dessa ponte Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir até aqui Depois vim até aqui Depois vim até aqui Depois vim até aqui Depois pular pra cá Atravessar pra cá E chegar lá pra tentar recuperar essas runas É que você perde uma vez Você consegue recuperar uma Né? Aí você perdeu De novo Acabou tudo Você sabe quanto é que é pra levar? Eu tô com um zero agora Pode ver aqui no lado inferior direito da tela Eu tô com um zero Agora você imagina, cara Você tá com Cento e quarenta e três mil E três horas de jogo Duas horas de jogo Uma hora e meia de jogo Pro saco Sabe? É isso que acontece Isso aqui É só a raspa da canela do capeta O AI Vagabundo AI Vagabundo E eu Eu fico nervoso Só que eu não consigo dormir Já são três da manhã Três e... Três e trinta e três Até fazer o sinal da cruz aqui Vou tomar um tapa na orelha aqui Já também, ó Pra poder Recuperar as runas Se eu conseguir Chegar lá em cima E... Eu vou falar, cara Isso aqui é uma porra Isso aqui dá mais nervoso Do que mulher Mais do que mulher E mais do que serviço, viu? Ao mesmo tempo, cara É... Você não quer perder, né, cara? A gente não quer perder, né? Não quer perder pra máquina Jamais, né, cara? Eu mesmo que... Já encomendei um robô chinês aqui Tô esperando Porque a gente... O homem que tem o domínio da máquina Então quando acontece alguma coisa ao contrário Você fica... Praticamente sem eira E nem beira Como eu sempre falo em todos os vídeos, né? Então é isso, cara Mas você vê, ó Tá vendo? Eu decorei o caminho Eu decorei, como você falou Eu falei da ponte Que eu tava ali embaixo Atravessando a ponte aqui Aqui estou eu agora Nesse momento aqui Atravessando Virando a esquerda Indo lá pra baixo Mas eu decorei Você vê? Eu tava aqui embaixo Tive que vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Subindo bem Atravessando Até chegar lá E eles vão ver só que B.O. Que B.O. Que é isso aqui? Eu fico muito puto, cara Porque, olha... É um tempinho, né, cara? Que você para ali no videogame Mas duas, três, quatro, cinco horas ali Que você para ali Que você quer ficar de boa Ai, cala a boca você também E... De repente, cara Você acaba passando mais nervoso ainda, cara Se eu não consigo fazer isso aí Eu não consigo deitar Entendeu? Esse aqui é o problema Esse aqui é o problema Entendeu? Eu fico nervoso mesmo Olha lá Vamos tentar recuperar ali Olha lá 152 mil De runa E esse... Esse maldito aí E o cara estuda seus movimentos, né? Descer lá pra baixo Vou tentar chamar o meu... Meu cavaleiro aqui Vai lá Vai lá, filho Vai Faz a sua Tentar tomar uma poção Colocar um escudo Colocar uma bolha aqui em volta Aí fica uma bolha aqui Uma porrada Eu tenho... De bônus aqui E parece que é moleza Mas não é não, cara Olha que eu já perdi isso aqui 20 vezes já De uma puta De uma sacanagem Ele vai chamar o irmão dele Daqui a pouco já Muito vagabundo Olha lá Detonando meu moleque Esse vagabundo, rapaz Vai chamar agora Agora de um foi pra dois, ó Vai lá E corre agora E corre Olha isso Olha isso Olha isso Vai filho, vai Não é possível Não é possível isso, viu cara Vagabundo esse jogo, rapaz Serulian, Crystal Tear Serulian, Serulian, Crystal Tear Eu dou uma defesa boa Crimson, Bubble Tear Crimson, Bubble Tear Oh cara O PR foi sem querer Foi sem querer, eu vou falar Agora, finalmente, eu acho que eu posso deitar, né Tem uma igreja aí na frente já Só que demora pra subir de nível, demora Demora muito mesmo Tá nessa direção, no mapa, tá bem aqui na frente Let's see what's there Ah não Tá lá do outro lado, rapaz Tá lá do outro lado, então eu tenho que vir aqui debaixo da ponte Ao invés de verificar a área sul, como eu verifiquei, vim até aqui Que eu vim até aqui, depois eu vim até aqui, aqui e aqui Então, ou seja, eu tenho que sair debaixo da ponte, vim aqui Virar pro lado leste East side Aqui com certeza não dá pra passar de ser uma área isolada, por isso que tem esses pontinhos aí Tem que arrumar um jeito de subir pra esse lado aqui Verificar toda essa área de baixo aqui Pra de repente tentar chegar lá do outro lado, que é uma área superior aqui em cima Que é essa igreja que tá aqui na minha frente agora aqui, ó Então não tem como Como chegar lá do outro lado Mas foi um perreiro, né? Cada vez que você passa nessa árvore aí É uma coisa boa, né? Também que você ganha, mas Eu vou falar, é um estresse É um estresse vagabundo Dos maiores Que se pode imaginar, ó E eu fiz esse vídeo aqui na raiva agora Porque eu falei, meu, não é possível Que o negócio seja Desse naipe assim Eu não consigo arrumar um save point aqui Só esses vagabundos Nada, 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 nada Tudo vazio Olha o chefinho aí Vem, filho, vem Tô acostumado já com os pequenos, mas olha Demorou, viu? Tô aqui com o vacalo, né? Ele é tipo uma vaca com cavalo Nosso famoso vacalo E é isso aí Eu vou falar, cara Cada um conta uma história Sobre jogo da software Tem muito jogo da software Tem outros pra sair Outros que já estão pra Serão lançados aí, né? E eu, amigo Não tenho vergonha de falar também, entendeu? Não tenho vergonha de falar porque Eu nunca dei clear no jogo da software, né? Nunca, nunca, nunca Nenhum deles, nenhum Nem o Demon's Souls Nem Dark Souls Um, dois, três, quatro Nem Bloodborne Nem esse Nem nada Porque, meu Eu me estressei no meio de cada um deles Entendeu? Esse aqui ainda Que foi o que eu mais joguei até hoje Porque tem Pelo menos Se eu não quiser mais ficar aqui E eu quiser ir pra algum outro lugar do mapa E participar online Eu posso Então É isso que fez a diferença Agora você imagina Cada pontinho desse Eu aqui no meio do nada Eu não consigo arrumar Nem o pontinho Nem aqui Eu consegui O último Um aqui embaixo Essa caverna Que eu dei o clear Atravessei Vim aqui pro outro lado E é isso aí Over and Out O jogo das trevas O jogo das trevas mesmo Com certeza Com certeza Pusaca Não é O man Gente E é isso aí